Visão meus crias, beleza? PHzinho aqui, se bem-vindos a mais um vídeo Eu tô ligado aí meu parceiro, que você deve tá com muita vontade de jogar Ou com interesse aí mano, de testar pra ver de qual é que é o mobilador aí em 2022, tá ligado? E ó, não tem cara melhor aí, sem me gabar, sem me gabar Mas não tem cara melhor aí pra tá trazendo pra vocês as vantagens e desvantagens de jogar no mobilador aí Em 2022, porque já tem bastante tempo aí, tropa, que eu tô jogando no mobilador É, eu tenho uma trajetória aí né, uma história com o mobilador Então mano, nada melhor aí né, do que eu trazer aqui pra vocês as vantagens e as desvantagens Sem enrolação, já bora Mas antes rapaziada, já vai deixando aquele like mano, eu preparei esse vídeo aqui mano Estudei aí, fiz todas as coisas que eu achava da hora Então mano, bora bater um casinho e meio de like aí, que dá pra nós demais Mas enfim tropa, a primeira vantagem do mobilador aqui mano, é o conforto pra jogar rapaziada Pega como assim o conforto? O conforto ali pra jogar mano, ó, fica tranquilinho, com a tela à vista ali pra poder mostrar E mano, uma das coisas que mais fez diferença pra mim da transição do mobile para o mobilador Foi que a mão não soa rapaziada Mano, no mobile meu pesadelo era minha mão soar aí Principalmente quando você tá jogando aquelas paradas que te deixam um pouco nervoso aí Um apostado, um campeonato No mobilador tropa, essa taxa de 100% de, sei lá, transpiração de sua mão ali Vai pra desce, tá ligado? Só se realmente você mora aí no lugar que faz calor né mano Igual eu, pelo menos não moro no nordeste ou lugar assim que faz mais calor Então eu fico tranquilo aqui em MG né tropa Mas mano, a segunda vantagem rapaziada É que o preço pra teste é acessível demais mano Muita gente aí fica com medo de montar o mobilador porque acha que é bastante caro Mas não rapaziada, não é caro não Pelo contrário, é muito barato Eu por exemplo, quando comecei a montar meu mobilador aí Eu gastei apenas 50 reais ali mano Porque eu ainda comprei em lojas onde os cabos já eram caros Porque eu já tinha meu teclado, já tinha meu mouse Que na época era bem básico mesmo Eu recomendo pra vocês começar assim, pra vocês poderem testar E comprar apenas o hub USB e o cabo ATG Que são os cabos essenciais aí pra jogar E mano, no meu na época deu 50 reais Mas hoje em dia eu tenho certeza que pra vocês vão dar muito menos aí Mas temos que tomar cuidado rapaziada Porque esse preço aí também Se você não for um cara aí que pensa bastante antes de comprar Ao invés de vantagem pode virar desvantagem né Tirando também rapaziada que eu jogo no Panda E no Panda a gente não gasta nada aí em relação ao aplicativo Agora tem outros aplicativos aí como o Mix Pro que você vai ter que comprar Como o famoso Flyde que você vai ter que comprar também Que inclusive rapaziada, você que quer comprar um Flyde aí Com desconto mano e vindo direto da fábrica aí Com o pessoal que tem um atendimento exclusivo e 100% top aí confiável É uma loja que eu recomendo pra vocês Vocês podem confiar que eles entregam É a Octoshop que vai tá aí na tela rapaziada E também na descrição, fechou? E a terceira vantagem é que dá pra jogar ranqueada com 50 players aí né Que não é novidade pra ninguém aí que joga Free Fire E sabe mano que os emuladores aí foram excluídos da ranqueada Então mano, diferente dos emuladores você vai conseguir jogar com 50 players ali E com aquela vantagem ainda do mouse e do teclado ali E na sala, pra quem curte aí, você é reconhecido como mobile Lá não aparece que você é emulador e nem mobilador Porque o jogo não reconhece Então você vai ser reconhecido como mobile aí E você vai conseguir jogar postado contra mobiles Mas ó tropa, não conta que eu falei isso não aí Que isso é tipo uma trapaça aí, vocês tão ligados Mas mano, a partir do momento que você ficar reconhecido aí Como graças a Deus aí mano Graças a vocês também eu sou hoje em dia O pessoal já manja mano, já sabe que sou eu A outra vantagem mano, é que atualmente a gente tem várias opções de aplicativos aí Outros positivos Como eu havia dito atrás, que tem alguns que você tem que pagar A gente tem vários tipos aí mano Então cada um tem sua vantagem e sua desvantagem Que eu já trouxe em outros vídeos aqui no canal, fechou? Inclusive na minha playlist de dicas Eu já falei várias vezes sobre todos os aplicativos Mas eu vou citar alguns nomes aqui pra vocês mano Como TC Games Como o Flyde, que dá pra jogar carregando O Panda mano, que a sensibilidade é incrível Que inclusive é o que eu uso Temos o Mix Pro, que eu ainda não testei rapaziada Mas eu vou tá tentando trazer aqui pra vocês no canal E temos outros também mano, Mantis Temos outros também que acabaram de lançar Octopus também, que é muito antigo Eu acho que hoje em dia ninguém usaria Mas temos várias opções Outra vantagem meus crias é A tela limpa pra poder ver no celular ali rapaziada Que melhora um pouco Um pouco tá rapaziada A visão E mano, a gravação E com isso a gente também entra na outra vantagem Que é a gravação estilo emulador Como assim em PH estilo emulador? Não fica aquele HUD de mobile ali na tela Tá ligado rapaziada? Fica bonita mano A gravação E dá pra se igualar muito com o emulador Dependendo do seu celular ali Fechou meu cria? E uma vantagem extra aqui né rapaziada Que a gente já vai ultrapassar o 5 aqui Vamos pra sexta vantagem E uma vantagem extra aqui né meus fiotes É o seguinte mano Poder jogar no mobilador em outros jogos Inclusive eu vou tá trazendo uma saga aqui pro canal Que eu vou testar vários jogos aí no mobilador Só que sem ser o Free Fire aí né rapaziada Que é o que a gente sempre traz aqui no canal Então mano Se você tá assistindo até aqui E quer que eu traga outros jogos aí testando pra vocês Comenta Hashtag Tropa do Mobila rapaziada Que eu vou tá dando coração pra vocês aí E vou ver que vocês realmente querem E é sério rapaziada Comenta um peso aí Que se tiver muito comentário Aí eu vou trazer É rapaziada Falar pra vocês mano Tô jogando aqui Mas eu vou até quitar mano Porque na moral Tô cansado demais Tropa Tô cansado aqui de jogar um Free Fire Acho que eu vou assistir uma sériezinha né Mas enfim rapaziada Ó O bagulho é o seguinte Pra quem me segue lá no Instagram Tá ligado Porque uma das séries que eu mais curto É Team Wolf Tá ligado Também curto várias outras séries aí The Flash Tals E mano Lá no Instagram Eu tô marcando vocês E perguntando qual série vocês me indicam Fechou Então segue lá Arroba PHZN9FF Mas enfim tropa Não tô aqui pra isso Tô aqui pra recomendar pra vocês Um aplicativo que Eu tô usando bastante aí né Cagavizada Então já usa com a sua A Morena Né Você falava Tô brincando Mas enfim rapaziada Vou tá recomendando pra vocês O aplicativo Então bora agora pra telinha aí Pra vocês poderem ver Que ele tá bravo demais Bora Então tropa Entrando Vocês vão logar aí No aplicativo E já vão aí pra essa tela aqui E mano Tem uma grande diversidade aí Tá bom rapaziada Tem muita coisa O link vai tá aí na descrição Pra vocês poderem baixar Tá ligado Ó Tem o universo cinematográfico Da Marvel Que eu curto demais Mano Não sei vocês Mas eu e a HB Assistimos muito aí Tá ligado Tem uma série que a Gabi curte muito mais que eu assisti Só a terceira temporada Que foi Flash Tem também Tem tudo aí rapaziada Tá tudo disponível Só que vocês clicarem no link aí Tem canais de TV Tem como assistir futebol aí Pra quem curte também Mano Desenho animado Cara Completasso rapaziada Séries aí E também anime O aplicativo vai tá no link da descrição Mas rapaziada Depois desse tanto de vantagem aí A vida também não é só flores Rapaziada E principalmente no mobilador Que muita gente vai achando Que é emulador Eu já vou dizendo Que é totalmente o contrário Tá rapaziada Basicamente Não tem nada a ver Com o emulador aí Tem muita coisa aí Que eu vou trazer pra vocês Como os bugs Rapaziada Mano Mobilador tem muito bug Tá bom E basicamente aí Você tem que treinar Pra se acostumar Com os bugs Tem como você tirar alguns Que eu já trouxe No meu vídeo de dicas Lá nas playlists Mano Que é uma playlist Incrível mano Todo mundo que estiver Começando aí no mobilador Principalmente no Free Fire Tem que assistir mano Eu recomendo bastante Porque lá eu ensino A deixar seu mobilador Lisinho Zero bug A segunda desvantagem rapaziada É a visão limitada Como eu tinha dito agora Que a visão é limpa Mas um pouco Um pouco melhorada Ela é limitada rapaziada Simplesmente pelo fato De você estar Vendo ali na tela Do celular E não no monitor Tá ligado Tem gente que consegue Jogar no monitor Consegue Mas a maior parte Tropa é com delay Então eu prefiro Pelo menos jogar aí Olhando a tela do celular Que pra mim mano Não é uma coisa Tão ruim Pelo meu costume já né Porque eu tenho muitos anos De mobilador Mas pra quem começa Tropa é difícil Terceiro tropa Que eu acho que é o maior Problema aí no mobilador É a sensibilidade Que é o que todo mundo Vai iludir daí né tropa Achando que é igual Emulador Só que tropa Já vou avisando Antes pra vocês hein Não digam que eu não Avisei mano A sensibilidade É o maior problema Tá bom tropa Tem que acostumar Mas A salvação Eu trouxe pra vocês Nos meus vídeos hein Igual Tô citando toda hora Aqui de dicas Então Já tô falando hein Já tô dando a cal Pra vocês Quarta desvantagem rapaziada Que muitos de vocês Comentam comigo Eu tento ajudar geral Até Mas tem muitas vezes Que não tem segredo Tropa É que não roda liso Em todo celular Fechou Tem celulares Que roda tranquilo Tem gente que consegue Jogar no iPhone Aí Né O desempenho do iPhone Todos já sabem Que é ótimo Mas é muito difícil Tá tropa Tem que ter uma versão Exclusiva E uma versão exata Pra jogar no iPhone E tropa É Não tem jeito mano Não são todos os celulares Depende muito de cada celular Depende do processador Da tela do celular De muita coisa Pra rodar liso Mas o meu mano Que é o Poco X3 Pro Que eu recomendo muito Pra vocês Ele roda tranquilo E A quinta desvantagem Tropa Que eu tive que trazer Como uma desvantagem É que exige treino Mas PH Treinar mano É bom demais tal Mano Mas é muito treino Tá ligado No início mano Você pode começar A tá perdendo Pros mobile aí E etc Você vai ficar bolado mano Você vai ficar triste Chateado Muitos vão te zoar Mas é aquela parada Meu cria Não desista Porque os humilhados Um dia Sempre serão exaltados Né piada não Tropa É sério mesmo Mas enfim rapaziada Foram essas as vantagens E as desvantagens Eu espero que vocês Tenham curtido Trouxe um estilo de vídeo Um pouco diferente Pra vocês hoje Não tô mostrando Meu rosto aqui Não é um solo vs squad Não é jogando Mas eu espero Que vocês tenham curtido Deixa aquele likezão Aí rapaziada Bora bater Um K e meio de like Aí pra poder Tá fortalecendo A tropa do Mobila E aquela parada Rapaziada Se vocês me ajudam Deixa um like Se o feedback aqui Do canal é bom O cenário do mobilador Cresce tropa Então bora mano Sem pensar muito Bora ajudar aí Bora se ajudar É nóis rapaziada Fique com Deus Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau